E aí E aí Bem-vindo à farmácia Farmácia Eu quero café Quero café Bem-vindos a Fastix Eu não tenho mais comentário Por que você tá criando um novo? Porque o antigo tá velho A de BBK Psych Heroes Heroes Let's blast through with Sonic Speed Let's blast through with Sonic Speed Let's blast through with Sonic Speed Here we go Eles estão demorando muito pra falar Wow, Scudia Olha como ele é rápido Vai cantar música do Valor enquanto ele canta Vai, vai, então Faz a tensionar então When a hero comes along We can't carry all And cast the beat decide I don't know you can survive So when you feel that hope is gone Because fight will be strong Oh, tá muito frenético aqui See a side hill See a side Miami See a side See a side Aquela fofoqueira Agora sim Correteios 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 A música é a tela do jogo Só sobreteios Muito bom Tá, Rodrigo O que a gente tem que fazer? Zerar o jogo Vencer É, chegar Eu não li a missão Vou vencer o jogo assim, tá? Só é assim Pela as partes obrigatórias A unidade que eu Eu vou quebrar essa terra com meu Ui Como é que ele faz isso? Quero que ele quebra Quero que ele quebra Será? É um quadrado Pronto Ah, olha Ele usa o corpo dos outros Calma, dá um soco Parece que eu ando aqui e falo Shit Shit Eu nunca vou dar isso Shit Leave it to me Não é a mesma voz Isso não foi gravado pra mim Puto We were Here we go Shit Aesmael vai se asumir e a gente repetindo o que os personagens estão falando Here we go Shit Use eu Ele não fala isso Eu quero que ele diga isso Ele fala Deixa comigo Leave it to me O que ele fez? O que ele fez? Que isso? Ele Ah, e... Que toque! Eu não lembro o que isso faz. Faz muito tempo que eu não lembro o que isso faz. Leave it to me! Leave it to me! Você pula por cima do fato que muda o personagem. Se você apertasse Z com Sonic, você poderia... Não está mostrando certo Z. Shut! O que ele está fazendo? Não, se você... Ah! Ela está ensinando aquele tornado que você fez. Olha a voz dele! O que tem a voz dele? Está mal. Tá com água. Está muito diferente e muito travado. Level up! Essa água é... Tinha um monte de água. O negócio sumiu. Calma a boca! O que tem aí, pessoal? Não, ele falou... É melhor deixar o Tails. Não com o Tails. Tem alguma coisa aqui embaixo? Não, sempre tem. Ali não tem, não. E você sabe... Não, mas esse jogo traz um clima agradável. Diferente do outro que eles estão jogando. Tinha um monte de água. Tudo bem? Ele tá uns poucos. É, ele pene aos outros! Ah, eu gosto dessa parte. Ah, seu especial está carregado. Como é que faz pra usar? Eu sei. Não é assim, não. Limite-me. Eles fazem... Como é que eles fazem isso? Assim. Assim mesmo. Calma, não deu tempo. É pra você subir. Eles vão ver como que você usa o especial. No nada? Deve ser o LR. Sei lá. Bolinha. Tá, vamos lá. Não é LR, não? Leave it to me. Start. Start é o melhor do que vai pra eles. Não, é. Valeu tudo. Não, select, quer dizer. Leave it to me. Não é não? Leave it to me. Leave it to me. O que você tá tentando fazer? Tentei correr, mas não deu certo. Tentei correr. Ó, se você entrar no canhão com determinado personagem vai ali atrás. Doer, não der? Sim. Ele bate as costas. As costas. Eu ia falar que se você entrar no canhão com determinado personagem, sei lá, se você for com peso, o canhão atira pro outro lado. Se você for com medo, você pode escolher. Se eu for com ele. Leave it to me. Ai, meu Deus. Tenta usar agora. Eu não sei. Olha, vai pra câmera. Tudo. Nem o bolinha, nem o... Tudo vai pra câmera. Nem o Y. E tem o Sonic que corre, ó. Leave it to me. Eu acho que não tá configurado bem isso. Então. Eu tô vendo ali em cima. Tá Z, né? Chega. Use-me agora. Eu quero pensar que ele fala isso. Isso aí é errado de muitas maneiras. Será que você consegue um ranking S? Claro. Eu nem sei se tem ranking S. Leave it to me. Não. Eu gostei. Essa frase agora é a minha religião. Leave it to me. Leave it to me. Isso ainda pode ser errado. Leave it to me. Viu? O Tails conseguiu todos os níveis. Você vai conseguir levelar agora. Levelar. To me. Isso ainda é ruim. Vai com o Sonic. Tu pensa que eu posso acessar eles. Você vai pegar todos os minerais. Tinha uma chave fechada especial ali. Tinha uma chave fechada. Onde o carro pula? Você não tá pegando nada Alright Sempre acaba Acaba numa perna Alright Olha o tempo que tá aqui Gente, o tempo tá acabando Olha, tá vermelho aqui Tá vermelho porque foi Ai, eu acho que é novo recorde Do checkpoint Ah sim, o tempo tava acabando Não Não tem tempo As fases são longas Porra que eu só tenho os mortos E os menis tão loucos Eles são mortos Só vinte, toma Eu não ia te esperar Olha que injustiça, eu vou ter que passar a maré daqui a pouco Ai, do legal Porque tá acabando a fase já Não, não, e você vai jogar a próxima fase Você tem um tempão jogando Então joga essa To me Vocês viram até falar disso quando eu te entreguei Eu confio Eu te amo Eu vou colocar meus status Eu vou jogar o level up Do Sonic Agora eu não vou pular não Você pular? Você pediu pra morrer também Olha, deixa comigo Deixa o Sonic acabar com eles Deixa o Sonic acabar com eles Você viu né Pega o nível 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 Ele tá caindo três pessoas De mim Então não é que eu carrego os dois no punho Então Chega um pouquinho mais pra frente Uau Chutou no cu Pfff Eu imagino que eles falam Chutou no cu Dá um chutaço nas costas Viu O Degor De vozes todo mundo Coisaque Think eles são Sonic Heroes Oh hell Dann takeaway essa Essa é a desculpa do Sonic Quando o D� around Meta Sonic Não cai não Meta Sonic pergunta como é que Eles conseguiu derrotar sonaco Porque nós somos Sonic Heroes Ele sai correndo Mas aqui em baixo é o que Você volta quando... Você volta lá atrás Yes Yes Hoe Precando em nome Alguma coisa dependendo do seu tamanho que você foi na face. Missão Cleárdia. Isso foi horrível. Parece uma... Carregando pra ser, Carbo. Calma, eu quero ver. Por que você gosta de me matar? O Tenho falou, poderia fazer melhor... Ah, então não me atrapalha, Tex. Vagabundo. Uou, conseguimos um emblema. Hero come. Escape das ruínas... ...venhas. Ons... era uma vez. Ons é o Paradigm. É uma boa série da Netflix. Tem na Netflix? Você assiste? Não. Eu sei que existe. Ainda mais se você passou no status uma vez. Eu assisto, é muito bom. Eu tô confuso, o jogo não era pra travar. Vai ver se você saiu dele. Não clica não, que piora. Então esse é o... Dá a rola agora. Porque mais tarde eu repito. Porque mais tarde você vai ter cinco. Essa vai ser a parte podcast do episódio. Acabou a parte. Voltou. Foi só a repanagem. Foi só a repanagem. Uau. Vai Rodrigo, você vai conseguir. Eu desviei do negócio de velocidade. O que é que bate? Faça um tempo melhor que ele. Ah, eu pensei que ele ia passar por cima. O jogo tá cravando. Ele falou, cuidado. Como é que bate? Isso... Criando. Criando. Ser pior, putão. Gente, o que ele fala na verdade? Eu não sei, eu acho que é shit mesmo. Não. Senão eu não seria... Eu nem sei se é livre ou não. É por livre ou livre? Ah, tá. Tá, eu tenho que continuar com livre ou livre? Ele tá morrendo! Imagina a Kling que ela carrega a M. Tudo bem, a M é melhor. E o Big? Os nomes já existem. Pedro. Eu quero saber como eu uso o Lightspeed Dash, calma aí. Criando, segundo tempo e quando ele vai no frente. Não, o Lightspeed Dash. Nossa, é o que é isso? É aquele que o Sonic persegue os anéis que ele não tá fazendo agora. Talvez nem tenha. Mas tá aparecendo ali do lado um tempão. Aparece, aperte tal botão. Ela não tem que descer. Tem que ir pro... Shit. Sempre que tem essa água aqui bonita do canto na tela, o jogo começa a trajar. Por que será? Eu não sei. Eu não vou me acostumar com esses cantinhos nunca. To me. Eu acho que eles tinham que ter deixado o Knuckles rápido. Eu não vou me acostumar com esses cantinhos. Aqui nós vamos. Aqui nós vamos. Ele tá buscando os que ele dá. Ele tá buscando os que ele dá. Ele tá buscando os que ele dá. No controle. Eu só queria mudar de personagem. To me. Qual que muda? A área. É o B. Caraca, o B e o L e o L. Aqui nós vamos. Eu digo você que configurou. Eu não configurei não. Mas você no início do vídeo colocou que tava feliz. Porque já vem tudo configurado. Eu pense... Ah, aquele vídeo foi apagado. Aquele vídeo tava muito bom. Só que você foi lá e apagou. Não dá, foi você que mandou. Porque tava muito ruim. De cima. Peeeeeeet. Marca. To me. Uiii! Tá, agora tem que descer. Virar o Knuckles. E fazer o triângulo da amizade. É com um triângulo que bate, que inferno. Ué, você deve com o quê? Com o X? É, eu tô apertando o X, hein. Ah, tá. Eu já sei fazer isso. Que lindo. O grudo. Zush, zush, zush. Como é que você faz isso? Os outros não conseguem. Eles só caem. Eles estão tentando. Ali, ó. Apareceu de novo pra mim fazer o Light Speed Dash. Você viu o Sonic queimou lentamente pro lado pra morrer? Tem que ouvir. O que eles têm que fazer o triângulo pra voar? É, porque o Lucas não vai sozinho. O Sonic foi sozinho naquela parte. É. E eles só conseguiram alcançar ele de alguma forma. Eles caíram lá no fundo pra esse piece. Depois eles estavam atrás de novo. Tem uma chave por aqui. Shit. Oh, shit. Yes. Just as I thought. Alright. Alright. Woohoo! I'm Sonic! Também. A série vai ser de mim e a gente vai repetir na frase do Sonic. Que é muito bom. É igual lá no Mario Kart. Ele estava muito feliz quando eles dublarem. Eu acho que... Wow! Tô desgritando. Tá. Eu não vou conseguir uma chave. E por causa dessa chave você não vai ter um ponto bom. E nenhuma esmeralda do Carlos. Nunca. Nunca. Olha a música do Sonic. Tem um Turtle. Agora você tá Invencível? Sim. Pega! Tá Invencível e não tá fazendo nada. Eu tô tentando pegar o negócio. E eu fui pelo caminho... Dos pões. Eu acho que eu não vou conseguir alcançar. Deve ter ido com o Sonic. Ele vai voltar, viu? Eu tô aqui tentando bater com... Isso. Grita no microfone. Sim. Compra aí o fone pro Rodrigo. Pra ele editar com... Eu ia mudar de pessoa. É só você apertar a bolinha. Não precisa apertar os de cima. E mesmo assim, os de cima não servem pra mudar você clicando mais. Serve sim. Só um. Você tá clicando dois. Tá bom. Tá bom. Eu vou conseguir. Eu vou seguir na sua parte. O Sonic é o caminho mais rápido. O que é isso? O Sonic. O Sonic. Eu vou ir vindo. Agora eu sair voando. E voando, você acha que eu desagüento isso? Que me? O que é? É que eles voltam. O que é? O que eles vão na minha frente? Ah! Sim, Tails, eu deixo com você. Vamos lá! Ele já se enterrou. Eu nasci eu na minha vida. Opa, eu quero um level novo com Sonic. E o que faz isso? Level melhora, tipo, Sonic consegue matar uma bicha só com um negócio. Level, 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 level. Olha os três no level. Ó, eu consegui um ranking A só pra mostrar como eu sou. É isso. Yahoo! Como eu sou, bate de cara na parede. É ficção maior. 2016. Claro. Pois esse vídeo está sendo gravado em 2016. Mal eles sabem, né? Que pode estar sendo gravado em 2015, 2016. Né? Agora que eu vou conferir, eles vão saber. Mas se você colocar em cima, eles vão escutar. Claro. Eles nunca vão saber que isso está sendo gravado em 2017. Eu não vou quebrar isso aqui não. Eu podia ir pro lado esse tempo todo. Se não quebrar, você não ia conseguir pegar o impulso. É. Pegas desse vídeo. Ah, finalmente uma chave! O caos em volta de vocês se ligando só pra chave. Ou tem como ficar reto? O tênis dele não tem prédios. Ou sai? Meu Deus! Pessoal, era pra chave falha. Pessoal, era pra chave falha. Ele ia achar, ele ia pegar como... Ele ia pegar. Passa os testes. Vamos lá em cima. E eu lembro que eu já morri nessa parte que eu atravessou o chão. O que foi com aquele rock gigante? Olha no sonho que você viu. Sai do caminho! Aqui vamos lá! Aqui vamos! O que? Que? O que? ela está fazendo um loop acelerando a toda velocidade tem muito azar, essa pele deve estar lá há milhares de anos a gente está passando e ela resolve vir também olha, está vindo atrás dele ela morreu? olha, eu comprei você quase tchau o wiiis tá, vamos fazer a pose deles não tem uma terceira pessoa e eu não consigo voar ó, ó, ranking 9 eu não usei toda a minha força eu não usei toda a minha força no próximo episódio do i6 eu não sei o que dizer eu também não eu não sei o que aconteceu nesse episódio então deixa só no próximo episódio mesmo tchau é, live to me live to me tchau 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 tchau